O Brasil é um país, apesar de que o Brasil é governo, não é sério, governo é, eu acho que o governo tem muita coisa que tem que fazer para o povo, muita coisa poderia o Brasil melhorar, o Brasil poderia ser o primeiro país, o primeiro mundo poderia ser, mas não está, o povo está pobre, gerado, sofrendo, mesmo assim, o Brasil é um país abençoado, eu sinto isso hoje, né, o Brasil é abençoado, o Brasil é, eu acho que para frente, eu acho que o Brasil é, é, mais chega no primeiro mundo, o Brasil tem esperança, e hoje eu achando a Coreia é, graças a Deus, graças a Coreia, esforça, vê hoje a Coreia do Sul, tecnologia, energia, e essas, assim, NG, Samsung, não é, e é uma de, essa de, lá no Ateno, Swap, tem, não é, estaleiro, tem muitas coisas que a Coreia foi exportando, um carro, Hyundai, não é, não é, e que ia, é, é, o mundo inteiro, é, de meio da Coreia, essas coisas, está, está no, primeiro lugar, o povo esforçou, porque o povo já sofreu de guerra, então já sabe, é, já, já sofreu, então o povo, que lutando, e para poder chegar hoje, como Coreia não lutou, durante 60 anos, anos, realmente, eu adormino, eu morando aqui, 42 anos, quando eu chegando, ano passado, também, eu fui para a Coreia, realmente, eu adorminado, poxa, como é que Coreia não é um dia, chegou nesse ponto, e aqui em Brasil, eu estou morando, mas que pena, eu às vezes estou sentindo pena, poxa, para o Brasil, porque está doce e pobre, eu acho que, sei lá, o Brasil vai subindo muitas coisas, o Brasil tem que aprender, educação, esse engarrafamento, mesmo hoje, mesmo olhando, porque eles não fazem muita coisa, igual a Coreia, a Coreia na terra não é tão pequenininho, eles, aí fazendo assim, eu vendo hoje também, tanta ônibus, vidriano, vazio, mas trânsito, lotado, fica trânsito, cheio de ônibus, por que esse ônibus tão enorme durante o dia andando, tudo vazio, por que não deixa um minibus pequenininho durante o dia andando, só horário de, não é, no chão, horário de trabalhar, que deixa um minibus grande andar, por que colégio só vai de manhã, um de meia, meio dia, já chega a casa, por que? deveria ter dia inteiro, colégio ensina, faz tudo, colégio ensina inglês, colégio natação, colégio ensina futebol, colégio faz de tudinho, colégio, então, pai e mãe não precisava pegar menino, leva aula de inglês, leva aula de natação, que loucura é essa, engarrafamento, é um tempo perdendo, e o Brasil precisa de muitas coisas para aprender, todo dia eu estou pensando assim, né, mas o Brasil é, apesar de tudo, o Brasil é abençoado, acho que por isso. muito, 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 perfeito isso.